Está da maravilha, é hora da recuperação, né? E como? Eu já começo aqui. Eu acredito! Roda! Chega de virar as costas para a vitória. Afinal de contas, está difícil encarar o pior início de Brasileirão dos últimos 12 anos. Até aqui são três empates e uma derrota. Desde 2004, o Galo não começava tão mal o campeonato. Então, contra o Havaí, a única conta que os jogadores têm feito é somar mais três pontos na tabela. Ainda mais pelos tropeços que nós tivemos em casa nos dois outros jogos. Então aumentou ainda mais a responsabilidade de vencer essa partida. Com todo respeito ao time do Havaí, o nosso objetivo é vencer o mais rápido possível. Se Deus quiser, no próximo jogo. Para tentar a primeira vitória no Brasileirão, o Atlético conta com um retorno importante. Elias, que ficou de fora contra o Palmeiras. Um cara que tem uma leitura de jogo muito boa, né? Tanto jogando como volante ou aberto pela direita. É um cara que acrescenta bastante. Jogador experiente, decisivo. Enfim, tem nos ajudado bastante. E esperamos que ele possa estar 100% aí para voltar a ajudar. Mas essa não é a única mudança que o técnico Roger Machado precisa fazer. Com o Otero e Cazares defendendo as seleções da Venezuela e do Equador, quem deve ganhar uma chance no time titular é o recém-chegado Valdívia, formando o trio de ataque, ao lado de Fred e Robinho. Acho que o Valdívia é um jogador que está chegando agora. A gente já acolheu ele de braços abertos aqui no Galo, né? Jogador muito técnico. Entrou muito bem no segundo tempo contra o Palmeiras. A gente espera que o mais rápido possível ele possa entrar no ritmo físico, porque a qualidade a gente sabe que ele tem. Se os jogadores estão confiantes para sair dessa situação, a torcida nem se fala. Renato e Milton acompanharam pela primeira vez um treino do time na Cidade do Galo. E para quem está acostumado a cobrar e muito o time em campo, a avaliação até que foi bem positiva. Poder ter essa oportunidade de estar acompanhando perto, praticamente pegar na mão dos jogadores. Dá para sentir também o que o Roger está preparando com o time. O time é muito legal. Com os desfocos eu acho que dá uma travada no time, mas voltando a turma agora vai melhorar, vai engrenar-se. Torcida é para dar tudo certo, Deus quiser. Tá da maravilha? Você comunga com a opinião desses torcedores? Eu comungo. Principalmente com a opinião de torcedor. Porque o torcedor, ele não fala só com amor ao clube, não. Ele fala com a verdade. E agora a gente que tem uma dependência do clube, às vezes tem que escolher palavras. Agora o torcedor não fala o que sente e fala a realidade. É, Jair. Eu acho também que o atleta vai engrenar, né? Vai engrenar a segunda para baixo. É, pode. Não é verdade? É, lógico. Vai engrenar a segunda para baixo.